Música 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 O que? HLB fazendo stand-up? Essa eu quero ver Sabe qual era o objetivo? O objetivo é o seguinte Mas ultimamente ele queria que todo mundo Ficasse calado, que ele queria fazer Música Mas ela não deixava ele fazer Ficou essa palhaçada, só me fez te amar ainda Só me fez te amar ainda Falei, porra, vou embora, vou sem matar de só te amar ainda Mas eu vou Música 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 Obrigado.